Fala galera do Reino Submundo Games, é galera, beleza? É galera, tivemos mais umas informações aqui em relação ao Legends, tá? E já deixa mais ocupado ainda nosso querido Tosh, tá? Vocês viram que a apresentação dos personagens foram feitas, tá? Por outras pessoas, tá? O Tosh não conseguiu se organizar O Tosh tá mais preocupado com eventos secundários Com o Legends, como nós conversamos, tá? Como o evento lá do Battle War E agora nós temos a Jump Live, tá galera? O que é isso? A Jump Live, galera, nada mais é do que um collab ali Entre o Dragon Ball Legends e o Dragon Ball Z Dokkan Battler, tá? Onde algumas informações de ambos os games vão ser apresentadas, tá? E parece que vamos ter o anúncio de um Zenkai Ali nesse dia do evento, agora no dia 17, tá? Galera, esse Zenkai provavelmente que vai ser apresentado ali Vai dar ênfase ao Ultra, o último personagem da parte 3 Que vai chegar aí, provavelmente, tá? Então vamos esperar Não, não vai anunciar a LF, não vai anunciar a personagem novo Fica tranquilo Personagem novo é aí Tranks e Vegeta, papai te ama, tá? Fica tranquilo É isso, é Tranks e Vegeta, papai te ama Pode ficar tranquilo Não vai anunciar a personagem novo, tá? A esperança é que o Toshi anuncie a Raid, tá? Anuncie eventos Algum tipo de evento E um Zenkai, tá? É a esperança, pelo menos, da comunidade em relação a isso Porque vocês não estão vendo que não tem Raid Pelo menos até onde... Então, galera Vamos esperar aí que boas coisas sejam anunciadas, tá? Quem é free-to-player tá bem preocupado lá fora Né? Não aqui, tá, galera? Eu sei que aqui no Brasil tá todo mundo hypado Todo mundo já tá aí pronto pra fazer a samba Mas o pessoal lá fora free Tá bem preocupado em relação a Raid Não tem evento Acabamos de sair do banner do Chimpanzé Já vem uma pancada Uma Raid, velho Uma Raid só A gente tá se matando aí pra poder pegar a ranqueada na PvP Pra pegar um K do Torneio do Poder Tá? E tentar pegar esses 3 K aí Que o Toshi jogou aí Mais a Enkai E mais a Raid aí, tá? Mais algumas gemas que tem aí Espalhada aí Pelo... Pelo Encharted Chop Quem tiver preocupado com os eventos que vão chegar Não precisa se preocupar Ah, eu preciso correr atrás do banner do Vegeta e Tranks Papai te ama Porque eu preciso de um personagem pra fazer evento Não Os Chimpanzé já vai ser o suficiente Se você tem um Chimpanzé ou 17 Infernal Qualquer um dos dois serve pra todos os eventos que vão chegar no Legends Festival Galera, tá? Eu já falei isso desde o meu primeiro vídeo Tem algumas pessoas me perguntando isso em comentário Mais uma... Entendeu? Então tipo assim Fica tranquilo Qualquer personagem que você pegou no banner do Chimpanzé Que seja ou o Chimpanzé ou o 17 Infernal Ele vai servir pra fazer todos os eventos do Legends Festival, tá? É óbvio que agora o principal... O principal vai ser o Vegeta e o Tranks Papai te ama Eles vão dar mais... Mais bônus Mas ainda assim dá pra você ter bônus com os personagens do primeiro banner, tá? Até na hora que você é o Ultra vai ser a mesma coisa, tá bom? Então sim, dia 17 do 12 Tá aí Colab entre Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z do Khan Butler, tá? No... No... No Jump Live Tá? Então é isso Não esquece Se inscreva Deixa o... Deixa o joinha Verifica a inscrição Deixa o comentário E galera Seguinte Por favor Qualquer tipo de mensagem que vocês querem mandar Aqui ó Não esquece Aqui no Instagram do tio, tá? É... Nos comentários aí não dá pra responder todos Por quê, galera? Quando o vídeo passa de 20 comentários O YouTube para de mandar pra mim as notificações de comentário, tá? Então quer perguntar alguma coisa pro tio? Vem aqui no... No Instagram e pergunta, tá? Lembrando que eu vou responder quando possível E nem todas dá pra responder, né galera? Porque afinal de contas, né? O tio tem uma vida